Os dragões de Komodo vivem na Indonésia e são os maiores lagartos do mundo, podendo atingir até 3 metros de comprimento e pesar até 70 quilos. São predadores poderosos, capazes de caçar presas tão grandes quanto os cervos e javalis. Sua saliva contém uma mistura de bactérias extremamente venenosas. O panda vermelho é um mamífero encontrado nas regiões montanhosas do Himalaia e nas florestas do sul da China. O panda vermelho é principalmente herbívoro, alimentando-se de folhas, brotos, frutas e ocasionalmente pequenos animais, insetos e ovos. Ele está ameaçado de extinção. O orangotango de Borneo habita as florestas tropicais úmidas e pantanosas da ilha de Borneo, uma grande ilha que faz parte da Indonésia e da Malásia. Os orangotangos são considerados uns dos primatas mais inteligentes do mundo. Eles exibem habilidades impressionantes, como o uso de ferramentas para obter comida. O languro escuro habita florestas tropicais e subtropicais na Tailândia, Malásia e Mianmar. Eles são encontrados em altitudes que variam desde o nível do mar até as montanhas. O languro escuro é principalmente herbívoro. Eles passam a maior parte do tempo nas copas das árvores. O macaco rezos é um primata encontrado em várias partes da Ásia, incluindo Índia, China, Afeganistão e Sudeste Asiático. São animais altamente sociais, que vivem em grupos liderados por uma ou mais fêmeas dominantes, com vários machos subordinados e suas proles. O leopardo das neves é uma espécie de felino nativa das montanhas da Ásia Central e da região do Himalaia. O leopardo das neves é um predador habilidoso que se alimenta principalmente de ungulados de montanha, como íbex, argali, cabras da montanha e ovelhas. São solitários e discretos. O panda gigante é um mamífero nativo das montanhas da região central da China. Os pandas gigantes são quase exclusivamente herbívoros e passam a maior parte do dia se alimentando de bambu. São animais solitários e territoriais, geralmente encontrados sozinhos, exceto durante a temporada de acasalamento. O elefante asiático é uma espécie de elefante encontrada em várias partes do sul e sudeste da Ásia. Os elefantes asiáticos são um pouco menores do que os elefantes africanos e têm orelhas relativamente menores. São herbívoros e podem consumir até 150 quilos de comida por dia. O tigre é a maior espécie de felino do mundo e é encontrado em várias partes da Ásia. Os tigres são predadores carnívoros e caçam uma variedade de presas, incluindo veados, javalis e búfalos. Eles são solitários e territoriais e têm uma estrutura muscular poderosa, sendo bons nadadores.